Luís Mira, é um prazer estar de novo aqui na Casa da Confederação dos Agricultores de Portugal, aqui em Bruxelas. Que tal é a sensação de voltar outra vez? Todos os anos, várias vezes por ano? Houve aqui uma interrupção que mudou a vida de todas as pessoas ou do mundo inteiro. Retomar é sempre bom. Já não retomámos no mesmo local. As autoridades belgas obrigaram-nos a mudar de sítio. Essa é a grande mudança deste ano. A novidade é que poderemos estar aqui de novo outra vez. Foram dois anos de interrupção. Mas a dinâmica, eu penso que o objetivo se mantém o mesmo. E é sempre um gosto ver aquela praça cheia de pessoas. A comunidade portuguesa. A ouvir música portuguesa. No fundo, esta é uma iniciativa que a CAP já faz há 10 anos. E que consegue trazer ao centro da Europa. Não só estes produtores que tinham dificuldade em entrar aqui nestes mercados, se viessem sozinhos. Muitos deles já têm cá distribuidor. E conseguem vender. E no fundo é a CAP que faz a ponte. Que acaba por fazer a ponte. Fazer a ponte desta forma. E também proporcionar às pessoas que vivem aqui em Bruxelas, não só os portugueses. É um bocadinho esta ideia que só vão ali portugueses. Não. Vão pessoas de todos os países a dar-lhes, a provar a qualidade dos azeites, dos queijos, dos enchidos, da fruta. As cerejas normalmente esgotam sempre aqui ao fim do primeiro dia. Já andam ali a racionar. Hoje já falei ali com pessoas. Apesar do imenso calor que fez ontem aqui em Bruxelas, 34 graus não é normal. Não é normal. As pessoas venderam grande parte do que traziam. Eu acho que a esta hora há de ver alguns já não têm produtos. Ou seja, o caminhão quase que vai vazio. Que regressa vazio para Portugal. Se não for vazio, quase vazio. E isso é um sinal que os produtos são apreciados. É um sinal que há aqui um mercado. É bom que os portugueses tenham essa noção. O mercado hoje para Portugal não acaba na fronteira em Bedajós. Acaba na Estónia. Há uma livre circulação de pessoas e bens. Há uma mesma moeda. Há esta, eu diria, facilidade. Para muitos é complicado. Bruxelas é uma coisa muito lontinho. O próprio funcionamento das instituições é uma coisa que os cidadãos estão muito afastados. Mas quem aqui vem, depois de vir um ano ou dois, acaba por achar que já devia ter vindo há mais anos. E essa é a minha grande dúvida. Porque eu de vez em quando faço umas ações promovidas pela Comissão. Que é o Back to School. E a ideia é regressar às escolas e falar sobre as instituições e descomplicar as instituições e todos os procedimentos. Eu acho que há um déficit muito grande dos cidadãos no conhecimento do que é a Europa, do que são as instituições europeias, do que é os mecanismos que existem. Eu digo frequentemente, se os ingleses tivessem uma lista azul em cada edifício que foi pago por fundos europeus. Se tivessem uma lista azul nas estradas que foram cofinanciadas por fundos europeus. E nos produtos todos isso fosse visível, nunca tinha existido o Brexit. Portanto, há um grande desconhecimento do cidadão. O exemplo máximo é a Madeira. As pessoas acham que a grande obra que se fez na Madeira foi o Alberto João Jardim que fez. Tem o seu mérito, mas o dinheiro era comunitário. E o resto era dos continentais, como eles dizem. E, na realidade, a percepção que as pessoas têm não é essa. Aliás, os políticos têm uma responsabilidade nisso. O que é mau vem de Bruxelas. O que é bom é nacional. E é essa a mensagem que passa nos meios de comunicação oficial. É essa a mensagem que passa. E depois é difícil, muitas vezes, é difícil reverter. Mas também caminhamos para uma época muito complicada em que a digitalização, as novas tecnologias, permitem ter um controle sobre as pessoas, como já existe na China. É uma coisa impressionante. A pessoa, se não pagou o imposto, passa em frente de um grande painel LED e aparece a cara deles e diz que ele não pagou o imposto. Esta facilidade para muitas das coisas que podiam ajudar a uma melhor qualidade de vida também o levam, se forem utilizadas, no outro sentido, um controle do indivíduo a um nível que nunca foi imaginável. É duas passas de uma mesma moeda. E fica difícil, às vezes... Por exemplo, se falarmos em termos agrícolas, posso dizer que a digitalização, a robotização, a utilização de sensores, satélites, vai ser uma revolução nos próximos 10, 15 anos. Isso vai permitir ao agricultor ser totalmente sustentável ambientalmente. Ele só vai dar à planta aquilo que ela necessita. Mas, para isso, tem que ter inteligência artificial a servir por mim. Essa tecnologia já existe. Vai ser uma realidade, eu diria, disseminada de uma forma democrática nos próximos anos. Mas isso já existe. Isso foi uma coisa que eu achei graça ontem, em algumas entrevistas que nós fizemos. Foi a preocupação ambiental que todos os produtores com quem nós falámos ontem têm. Tem que ter, porque o agricultor vive do produto do ambiente, do solo, da água. Só um agricultor não esclarecido é que não tem essa preocupação. Mas vamos lá ver. Há 40 anos não havia o conhecimento científico. Que há hoje em dia. Eu conto-te sempre a história da família Prudêncio, que era uma discussão de animados que existiam. Ah, família Prudêncio. Já não é da tua idade. Já não é da idade dele, não? Os mais jovens não sabem o que é isso, mas nós sabemos. Pois. E a família Prudêncio tinha uns desenhos animados que davam conselhos supostamente corretos ambientalmente. E o que a família Prudêncio dizia sobre as embalagens dos fitofármacos, sobre um conjunto de situações, hoje são crimes ambientais. Portanto, isso demonstra bem o que é que se evoluiu em termos do conhecimento científico. Sim. Que delícia a família Prudêncio. Será que encontramos isso no YouTube? Não sei. Se pusemos a família Prudêncio. 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 Se pusemos a família Prudêncio RTP. Pois é. É capaz de aparecer alguma coisa. E diga-me uma coisa, Luís. Pronto. Falámos um bocadinho aqui da realidade da feira e do importante que é a CAP fazer esta ponte entre os agricultores e os produtores portugueses e o mercado. Só que é uma questão. A CAP tem vindo evoluir ao longo também dos seus quase 50 anos. A CAP nasceu por uma questão da ocupação das terras no Alentejo, mas tornou-se ao longo da sua vida uma organização de âmbito nacional, que foi evoluindo à medida que os problemas se iam resolvendo. O fio é a museu, como nós temos aqui em França. Uma das questões que existe hoje é exatamente poder-nos suportar, poder valorizar o produto e é isso que devíamos fazer aqui. E trazemos pequenos agricultores. Este ano, um exemplo disso, convidámos um conselho, este ano foi Santarém. A Câmara de Santarém trouxe aqui um conjunto de produtores que, de outra maneira, não tinham hipótese de vir. Mas, desta forma, têm aqui mais uma abertura no mercado. Desde a pessoa que faz os cestos, ou que vende os queijos, ou que vende vinho, têm aqui uma porta aberta para vender os seus produtos e valorizar esse produto. E acabar com essa ideia que ele só consegue vender produtos até Lisboa e até Beja, não. Pode ir bastante mais longe. Bem, em vez de ser só Lisboa e Beja, podemos ir um bocadinho mais a Norte, posto que eu sou do Porto, não é verdade? E Portugal não acaba em Lisboa. O senhor engenheiro, para dizer-me, essa desculpa, mas é que Portugal não acaba em Lisboa, vai até ao Porto. Esta coisa que Portugal acaba em Lisboa é uma preta. Eu repito-a muita vez, porque, assim, nós que nascemos num país que tinha uma fronteira, temos que interiorizar, espero que as novas gerações já não sejam isso, não existe, essa fronteira está na Estónia. A fronteira é a fronteira da União Europeia, nós vivemos no mesmo espaço. Eu custo a mais vezes ouvir, Ah, porque os nossos jovens vão trabalhar daqui para Paris, ou para Bruxelas, ou para outro sitio qualquer. Era como antigamente os alentejanos estivessem preocupados, ou os do Porto, que vinham trabalhar para o Algarve. Sim, para o Sul, sim, claro. Quer dizer, isto não faz sentido, na organização que temos hoje na União Europeia. Quando a gente sai da União Europeia, pois estamos... Não, é a mobilidade. O que eu acho é que hoje em dia há uma mobilidade que não havia há uns anos atrás, e que nos permite, se tivermos os olhos abertos... Mas nós, para além da mobilidade, temos esta nossa organização administrativa da União Europeia. Sim, mas... Nós, por exemplo, em termos agrícolas, agora fala-se muito na questão dos armazenamentos cereais. Portugal, quando entrou para a União Europeia, abdicou de ter organismos que intervissem no mercado. Nós tínhamos a Empresa Pública de Abastecimento de Cereais, é a PAC, mas foi uma das condições para entrar para a União Europeia, foi desmantelar esses organismos. Só a Comissão Europeia pode fazê-lo. Por isso é que eu acho também que esta aceleração para que a Ucrânia entre na Europa, pode mudar 10 anos, 15 anos ou mais, até porque a Ucrânia tinha um grau de corrupção elevadíssimo nas suas instituições, enquanto isso perdurava. Não vai... Isso não vai acontecer. Mal estará a Europa se permitir a entrada de um país que não cumpra as regras que obrigaram os outros todos. A Turquia está há 50 anos em pré-adesão. Nem em pré-adesão, para ser candidata neste momento. Mas a Turquia tem um problema que... Tem muitos problemas. Ah, é variedíssimo, sim, sim. Mas a Turquia tem um problema que tem a pena de morte, e portanto, enquanto tiver a pena de morte, é uma das condições para aderir... Tem problemas religiosos... Ah, sim, sim, tem variadíssimos. Mas o fundamento... Eu acho que o principal é um bocado a pena de morte, e portanto, enquanto isso não for resolvido, eles bem que podem bater à porta quando ficassemos lá de fora. Mas pronto, isto seria tema para outra conversa. Deixa-me só dizer que eu acho que o Santarém está-se muito bem representado, porque de facto as empresas que vieram, não sei quem se escolheu, imagino que tenha sido uma parceria entre a CAP e o município, são todos uma simpatia extraordinária. E estão todos tão entusiasmados por estarem aqui em Bruxelas, que eu acho que só isso já vale a pena. Apesar do calor e de tudo que possa ter acontecido, mas só o entusiasmo com que eles apresentam os seus produtos e falam da história, só isso já valeu a pena. Eu não consigo, mas eu acho que exatamente também é preciso dar esse ânimo às vezes às pessoas para... Esse boost. É um boost importante e essa visão de que o mundo não é só com a dimensão que nós conhecemos, que é bastante maior. Exatamente. Agora, falamos um bocadinho da agricultura e dos agricultores em Portugal, porque Portugal, para todos os efeitos, é o nosso país. Como é que vai a saúde dos nossos agricultores? Não vai bem. Se o secretário-geral da CAP... Não vai nada bem, não vai bem, porque quando a energia utilizada na agricultura, 70% é a gás óleo. Quando o gás óleo está quase no dobro do preço que estava o ano passado, quando nós temos uma diferença para a Espanha de quase 50 cêntimos por litro, isso faz com que um trator sem cavalos, ao fim de três meses, tenha mais de 20 mil euros de diferença de Portugal para a Espanha. Portanto, não é possível ser competitivo nestas circunstâncias. Isto é só falta de vontade política do governo português. Ainda ontem, aqui, o presidente da CAP teve a oportunidade com a ministra de utilizar isto. Por exemplo, as pescas já não têm imposto sobre os produtos petrolíferos. Eu acho que a agricultura tem que ter o mesmo tratamento. Estamos a falar do setor primário, um setor que alimenta a população e que não é possível competir com os espanhóis, nem praticar os preços, quando os fertilizantes aumentaram entre 56% e 158%. Quando a energia elétrica aumentou, se chega em algumas situações, aumenta a sete vezes mais do que o ano passado. Não é possível. Portanto, o setor não está bem porque anunciam-se politicamente ajudas que nunca chegaram a agricultor nenhum. E é isso que faz muita confusão. Se conhecer algum agricultor que recebeu o adiantamento que foi prometido pela senhora ministra para maio. Já estamos em junho, agora passou para junho. Electricidade, apoio, foi prometido em setembro? Nada. Apoio para a seca. Foi a chuva? Foi o apoio que houve. E todos estes apoios da guerra da Ucrânia... São Pedro teve muito bem, porque maio foi o mês mais quente desde 1931. E, vamos lá ver, as alterações climáticas são uma realidade, não é? Sim, sim. Não são ficção. E estão aí para adorar. E quem sofre na primeira linha são os agricultores. Se falar com um viticultor e perguntar nos últimos 10 anos, quantos dias antecipou a vindima? Ele vai lhe dizer que antecipou em 12 ou 13 dias. Ora, se em 10 anos antecipa 12 dias, daqui a 30 anos veja quando é que as vindimas têm que começar. Luís, eu lembro-me que lá no Norte... Começava em Outubro? Quer no Douro, quer em Famalicão, as vindimas começavam... Em Outubro? Em Outubro. E agora começam quando? E agora, muitas vezes, em finais de Agosto, os meus irmãos já estão... E no dia de princípio de Agosto... Os meus irmãos já estão a agendar as vindimas, porque... Então, aí a resposta. Está aí a resposta. Levantar um bocadinho o véu. Pô, Luano, já sabemos qual é a região que vai estar presente aqui no Norte. No Norte, Portugal, da Best-Off. Ainda temos que fazer o balanço deste, mas não temos ainda aí a rejeitar. Ainda não há. E os agricultores portugueses podem continuar a contar com o apoio incondicional da CAP, como até agora tem sido o caso? Podem. É pena que não exista, por exemplo, nenhum partido político que tenha como bandeira... Bandeira. Bandeira. Já até estava a hesitar no nome, mas já... Como bandeira. A agricultura. Aliás, eu digo frequentemente aos líderes dos partidos que se eles, nos últimos 10 anos, conheceram alguma intervenção na Assembleia da República, por um líder de um partido, sobre um problema que afeta o setor agrícola. Parece que há um bocado... Eu não sei explicar, mas... Há pouco que estava a falar com o Luís Represas. Eu acho que ele dizia que era do final da palavra. Não sei se é da agricultura e da cultura, mas o que é facto é que não existem vozes. E eu dou-lhes a resposta. Porquê? Porque rendem poucos votos. Porque o sistema democrático em Portugal é um sistema baseado no método de onde que retira de fora toda a zona interior do país, pelo pequeno número de deputados que o SES. Pois é, pois é que os votos que acabam de recontular... Se somar os deputados todos, desde Vila Real, sempre pelo interior do país até ao Algarve, são menos do que o ciclo eleitoral do Porto. E, portanto... É sério? Sim. Essas contas não sabia. E se as pessoas pensarem que nas zonas rurais muitos votos se perdem porque não há um ciclo nacional onde eles sejam contabilizados, se houvesse uma maneira diferente, não tenho dúvidas que a agricultura teria um partido que defendesse o interior do país, as zonas rurais. Nunca teria muitos deputados, mas tinha dois ou três que eram o suficiente para defenderem os problemas e alertarem para as situações que existem. E levarem a realidade ao Parlamento, que é uma realidade que não chega lá e que os partidos não querem saber. São tempos difíceis para nós. Porque também, quando entrávamos para a União Europeia, 25% da população ativa vivia no setor agrícola. Agora são 5%. E, portanto, quando pesa poucos votos, os políticos não têm nenhum respeito por isso. E o Luís queixava-se também da cultura ser igual. E disse, pois, o problema é o mesmo. Tem a ver com o Luís. Estou a concordar com o Luís. Se calhar é pela fase, a parte terminal da palavra. É prazer, é incapaz de ser. Mas pronto. Mas, de qualquer das maneiras, eu acho que não podemos baixar os passos. Não, não, não. Até porque há uma coisa... Eu acho que não podemos baixar os braços, nem podemos deixar de acreditar que as coisas vão mudar. Não dá, mas há uma coisa que a agricultura é incontrolável e esta pandemia veio a dizer isso. Nós podemos deixar de ter concertos como tivemos e isso foi dramático para as pessoas que viviam disso. Mas ninguém deixou de comer. E as pessoas têm que comer, todos os dias, duas ou três refeições. E, portanto, podem dar as voltas todas que derem. Mas numa população mundial que está a crescer, numa superfície agrícola útil que não se constrói mais terra. E que não cresce, e que não cresce. Só se a gente deitar abaixo algumas das zonas preservadas que estão. Portanto, a única solução é mesmo termos uma agricultura sustentável, mas com grande capacidade produtiva. E se hoje é possível, recorrendo às novas tecnologias. E para acabar, agora vou trazer aqui o meu pai, porque acho que esse era, de facto, um conselho que ele nos dava. Ele dizia, nunca se vende terras. Porque, assim, a terra não aumenta, é sempre a mesma. E nós, cada vez, somos mais. Portanto, vender, nunca. Comprar, sim. Portanto, tudo o que tiver tão disponível, vocês vão comprando e vão anexando. E, de facto, foi um dos grandes conselhos que ele nos deu. Agora, eu espero que, com a guerra da Ucrânia, os portugueses finalmente percebam que, de repente, voltar à agricultura ou olhar de uma forma diferente para a agricultura, para não estarmos dependentes de todos os países. Eu acho que, mais uma vez, enquanto nós estivemos na União Europeia, nós temos que olhar para a dependência da União Europeia e não do país. Nós somos bons a produzir produtos mediterrâneos, frutas, hortícolas, olival, vinha, portanto, produtos mediterrâneos. Não somos bons a produzir outras coisas que no Norte da Europa e na Ucrânia se produzem bem. E, portanto, devemos focar naquilo que somos bons e que temos condições para isso. E não temos que pensar que temos que produzir tudo em Portugal. Isso era um raciocínio lógico, se nós fôssemos num país fechado. No espaço da União Europeia, sim. Sim, sim, sim. Temos que pensar exatamente assim, sem dúvida. Sim, se émos alto. Ele ainda não ouviu que a Comissão ia reunir para ver se faltava algum produto agrícola. Quando não tinha vacinas, reuniu, comprou vacinas, até numa área em que não tinha capacidade de intervenção, que era a saúde. A agricultura, a Comissão, tem todos os mecanismos para o fazer. E não o fez porque não é necessário. Esperemos estar daqui a um ano para conversarmos mais um bocadinho com outro município a dar cartas, outra região, Portugal. Sim, outros produtores, mas com o mesmo entusiasmo. Com o mesmo entusiasmo. E pode ser que nos entretanto esteja uma matina e pensante e ainda puxo o Luís como orador para falarmos, para darmos palco a um tema que é importante, que é a agricultura. Está bem? Muito obrigado. Obrigada, Luís. Até logo. Obrigado.